Vamos também? Vamos também? Vamos também? Vamos também? E aí você do outro lado do cristal, bão também? Bão também? Bão também! Hoje nós estamos aqui para poder mostrar para vocês um pouco o outro lado do intercâmbio, que é o de conhecer outras pessoas, conhecer outras culturas, que acho que é um ponto bem interessante, é uma das coisas que mais vale a pena no intercâmbio. Hoje nós estamos aqui com uma colega nossa que vem da França e vamos apresentar para vocês um pouco das coisas que a gente tenta quebrar um pouco de estereótipo, algumas coisas que a gente acha que é e às vezes não é. Aprender também, falar um pouquinho das palavras em francês, que às vezes a gente fala errado aí, não é verdade? Vamos apresentá-la primeiro. Qual é o seu nome? Oi, meu nome é Brune. Não é fácil falar o nome dela. Brune. É, não, é muito bom. Tenta. Brune. Isso é um pouco. É, isso aí é uma das coisas que nós vamos aprender um pouquinho melhor, tentar sair um pouco o R francês, um pouco complicado para nós. Primeira coisa, nós vamos falar um pouquinho de estereótipos, a gente sempre tem aquele pensamento errado sobre outras regiões, outros países, outras pessoas e vamos tentar quebrar isso um pouquinho, não é verdade? É verdade que os franceses não costumam tomar banho todos os dias? Não, não, não. Nós costumamos tomar banho todos os dias para muitas pessoas, talvez algumas pessoas não tomam banho, mas eu acho que todos os dias são o mesmo. Mas não, nós precisamos garantir que nós estamos prontos, e que nós estamos prontos no país, e que nós estamos prontos. Sim. Muito, 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 muito bom. O povo francês geralmente é meio rude com as pessoas. É verdade, para muitas pessoas, como Paris, quando eles acionam algumas pessoas, eles não são muito acionados, e eles não usam fazer efforts para ajudar as pessoas. É verdade, mas, normalmente, em França, nós realmente gostamos de ver outras pessoas, para conhecer outras pessoas, então, isso não é realmente verdade em todos os lugares. É apenas para as pessoas de Paris, eu acho. Sim. É um clichê, mas, às vezes... Vamos saber, vamos saber. Sim. Agora vocês estão vendo que ela está falando inglês aqui muito bem, mas dizem que o francês não gosta muito de falar inglês. Vamos descobrir isso? Não, não, é verdade, é falso. Desculpa! Nós amamos a falar inglês, mas, talvez, algumas pessoas não querem tentar falar inglês. Mas, não, geralmente, nós gostamos. Nós queremos ter um bom inglês. Às vezes, é difícil, sabe? Ah, ok, vamos para uma perguntinha meio descreta aqui. Não! Os francês costumavam levar o bão em baguete. Sim. Então, em um monte de filmes, e um monte de advertising, e um monte de clichês, nós podemos ver que algumas pessoas usam as baguete. Mas, às vezes, nós vamos para uma boulangeria para comprar o baguete, e nós vamos para casa! Como assim, nós não fazemos todos os clichês. É geralmente durante os filmes. E, sim. Mas, é tão engraçado ouvir sobre isso. Porque é realmente uma boulangeria. Só uma coisinha a mais. Só uma coisa mais. O que você sabe sobre o Brasil? Então, para nós, em França, para o chinês. Eu acho que está correto. Está correto. Sim. Não é um termo de termo. Está correto? Sim. Vamos falar de nomes agora. Tem nomes que a gente costuma, nomes para a sessão que a gente costuma ver demais. Vamos ver como que é isso. Vamos ver como que é isso. E a gente está falando isso corre a pavente ou não, né? Vamos tentar algumas palavras aqui. I'll show you when you try to. That's words that you usually use in Brazil. Ok. But maybe we talk it not correctly. Ok. And you'll tell us. Primeira palavra. First word. As you can see. Buffet. 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 Menu. 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 Alguém. É legal. Croissant. It's so good. É? It's different. Croissant. 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 É mais ingles, é mais croissant. 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 É mais prof. Petit gato. Petit gato. Yeah, perfect. Petit gato. Petit gato. Agora é uma pequena decepção, porque para a gente o petit gâteau é um prato, uma sobremesa bem elaborada, com bolo, sorvete, hortelã, caldo, muita coisa. Para a França, petit gâteau é simplesmente um bolo pequeno. Qualquer bolo pequeno. Então, é um petit gâteau de gestão. Petit gâteau. É, petit gâteau. Então, é um gâteau de gestão para nós, é um petit gâteau de gestão. Oh, sim. Não, é um gâteau de gestão. Não, é um gâteau de gestão. Algumas marcas também, vamos lá ver se a gente consegue, se a gente fala mais ou menos correto ou não. Carrefour. 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 Muito bom. Oh, é muito diferente. Carrefour. Uma coisa a mais. Do you know the meaning of the symbol of the F? Yeah, it's U.C. Yeah, when you study, a lot of people can see a... What? A strange, a strange shape. Yeah, but I learned that three years ago, it was U.C. Yeah, as far as a surprise, it was. Another, Carrefour. Citroën. 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 Perfect. Creative technology. Exactly. Creative technology. Citroën. Yeah. Oh? Creative technology. Yeah. It's so cute. I like words you have. Renault. 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 Yeah, Renault. 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 Se for to be this, it's heru. Renault. Yeah. I can't understand. L'Oreal. 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 L'Oreal is funny. Yeah. Carrefour. Chanel. 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 Chanel, Chanel. It's a famous word. Talvez as pessoas dizem... Ok, o som Christian Dior Ah, é verdade Para o perfume Christian Dior Christian Tom Louis Vuitton Vuitton É Vuitton, Vuitton Louis Vuitton É, Oxford Agora o mais impressionante para mim Que eu descobri hoje Nem ela sabe ainda Mas... Eu fiquei um pouco surpreso quando eu ouvi Mas vamos ver, vamos ver se vocês são curiosas Tantan Les aventures de Tantan Não é Tintin É Tintin É Tantan Les aventures De Tantan Tintin Des aventures de Tantan E o autor é Ergê 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 O autor agora é Soutien Gauche É a name Conflict Soutien Gauche Égê 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 Eau de Parfum Égê Eau de Parfum 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 Ela é muito boa Tá vendo pessoal? Então assim, a gente não vem aqui só pra aprender inglês não A gente acaba aprendendo um pouco de francês, um pouco de cultura Acho que o intercâmbio é isso Acho que é a experiência que a gente vai pegando aí As amizades que a gente vai fazendo É muito mais do que só vir aqui, vai à escola, reclamar o professor Acho que o intercâmbio não tá legal Acho que a gente aprende muito outras coisas mais Então aproveita esse intercâmbio ao máximo e estamos aí O que é que é que é o intercâmbio? O que é que é o intercâmbio? Ah, meu inglês é terrível Eu esqueci o que eu falei Eu só falei para as pessoas que o intercâmbio é importante não só aprender inglês E muitas pessoas falam sobre a escola Ah, minha escola não é muito boa E a professora não é... Mas o intercâmbio é importante também Para conhecer outras pessoas Para conhecer outras pessoas Para conhecer outras países E conhecer o futuro E conhecer outras línguas também Isso é o que nós estamos fazendo aqui agora E eu só falei para os brasileiros Que gostaria de fazer o intercâmbio Não só para vir aqui Só para estudar inglês Sim, exatamente É importante É importante comer cultura Com comida Com comida Eu gostei do crepe O crepe O crepe É maravilhoso Crepe 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 suzette Crepe suzette Crepe suzette Crepe suzette Foi maravilhoso Foi uma experiência maravilhosa Sim Uma experiência que eu realmente gostei Então é isso aí pessoal Vocês já conhecem os caminhos Já sabem nossas redes sociais aí Não sigam esse povo Fora de Palma para vocês aí Só para interagir um pouquinho Com outros idiomas Outras culturas Espero que vocês tenham gostado Valeu! Obrigada! Au revoir! Au revoir! Au revoir! Obrigada! 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 Tem isso! Tem isso! Au revoir! Au revoir! Au revoir! Obrigada!